Vocês têm umas metas que vocês querem alcançar este ano? Então, se você respondeu sim, vocês têm que fazer um quadro visual. O que é um quadro visual? É onde você pega um monte de fotos. Eu fui no Pinterest e eu achei um monte de fotos que significam as minhas metas do ano, as coisas que eu quero fazer este ano. Daí eu escolhi uns cinco palavras que representam a pessoa que eu quero ser este ano. Daí você pode olhar no produto final e ver que você está indo do jeito certo para alcançar as suas metas. E também você pode olhar nesse quadro de visuações para a motivação. A próxima coisa que você deve fazer é acordar cedo. Quando você acordar cedo, você tem mais tempo para ser produtivo. E vai ter mais tempo para se cuidar de você mesmo. Para obtener resultados, você deve ser consistente. Porque nada que vale a pena mesmo vem fácil. As coisas que são mais gratificantes na vida vêm com trabalho duro. E às vezes sofre, mas o final vale a pena. E se você cair, apenas se levanta e continua firme e forte. E com Deus na frente!